E aí galera, beleza? É, tipo, eu voto em mim mesmo, a gente também voto em mim mesmo, enfim, treta É, bom, e tem alguns diálogos aqui, vamos ver o que a gente tem que fazer mais ou menos nessa vida Olha só, aqui é a capela dos velhinhos Ok, vamos falar com esse cara aqui Ei, você tem alguma erva? É, deixa eu me dizer Contar um segredo Um segredo, eu não sou um padre Eu sou apenas um cara que vestiu uma roupa de padre E aparentemente eu sou um padre agora Mas não conte para as pessoas da cidade Ah, você poderia votar para eu ser o perfeito Eu vou legalizar tudo Beleza, eu falo com você depois, amigo E ele me deu um voting ticket Deu o quê? Deu um papelzinho de voto Ah, nossa Deixa eu ver aqui Senhor Senhor Wangs É a padaria do senhor Wangs Lá com o senhor Senhor Wangs Saudações e bem-vindo à minha humilde padaria Aqui, pegue um bolo Não se preocupe, é de graça Acabou de sair do forno Você come o bolo Ele tem o gosto de um pé velho Ah, você gostou, não é? Você sorri e concorda com a cabeça Enquanto tenta correr e vomitar tudo que você acabou de comer Eu posso dizer pela sua expressão facial, você sabe Todo mundo ama minha comida É por isso que eu decidi me candidatar a prefeito Aqui, tome outro Lembre-se de votar para o Wang Ih, tem dois votos Vai ter mais, vai ter mais Aqui, tudo acudado Aqui é a primeira prefeitura Olá, estrangeiro Essa casa é onde eu Onde nós guardamos a caixa com todos os votos Nós a trancamos muito bem Pra que ninguém possa entrar e colocar votos extras E mexer com os resultados Vai em frente e dá uma olhada Mas não toque em nada Ok, tranca daqui a porta Trancaram mesmo Pra mim era zoeira Calma, 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 calma Deixa eu ver Ok Não tem como dropar o papel a cerca, não? Não Não? Não, se tivesse mais Mas tem, mas tem Mas tem, mas clica no botão direito Clica no botão direito com esse papel lá Tem como clicar no botão direito Não, tem, não Tá fechado, tá fechado Aqui também tem um cadeado Ok Pelo jeito, todo mundo tá dando os votos pra gente Vamos ver que a gente tem que descobrir Algum jeito que entrar É, a gente vai ter que votar em alguém Vamos aqui no lugar Vamos pra outra Que lugar é esse? Esse é a casa do cara É tipo uma piada É easter egg É o Eric easter egg Ah, mentira Shhh, você consegue ouvir? O distinto, mas ao mesmo tempo É elusivo som de passos Vindo do telhado Ontem eu ouvi eles E hoje e amanhã vocês também ouvirão Eles estão me deixando louco Eu não posso dormir de noite Tem passos e tá ouvindo barulho de passos no teto Alvinho do céu Tem alguma coisa no teto? Vamos subir nesse teto Caraca, aqui tem um teto muito grande Vamos subir nesse teto Deve ter algum jeito de subir no teto Calma Não que eu... Hoje, TV Eu... Calma, calma Vamos que dá Não é por aí, sem dúvida Não Por aqui não Por aqui talvez, TV Tenta pular 10 escadas aqui De cima da escadinha Você consegue? Não, pular 10 escadas não dá não Nem daqui, nem daqui Daqui tá na reta Daqui tá na reta Daqui tá na reta? Não vai, não vai Ah, enfim, beleza Então, olha só o que eu achei aqui Você vê? Vem cá Aqui O que você achou? Tem... Calma, aqui ó Desse lado Tem um lugar fechado, ó Fechado Volte daqui a pouco Olha aqui, tá vendo? Então talvez seja por aqui que a gente entra Hopes and Dreams É sonhos... É esperança e sonhos É a taverna das esperanças e sonhos Olá, senhor Quem carambas é você? Sai da minha casa O que? Você tá dizendo que isso é uma taverna E você está aqui pra alugar um quarto? Por que você não disse isso, seu idiota? Venham cá, venham cá, venham cá Escrevam seus nomes aqui Ah, Starquim Isso é um nome estúpido Ok, deixa eu te mostrar o seu quarto Tente manter suas calças aí Sim, é sobre isso mesmo que eu tô falando Ah, aqui estamos O que você quer dizer que isso não é uma cama? Você é totalmente uma cama Você é cego ou o quê? Ah, se é bom o suficiente Pra um burro é bom o suficiente pra vocês dois E não se esqueça de votar pra mim como prefeito Ahn... Você... Não, não, não Não faça furtun Se você está assustando todos os meus clientes É... É provavelmente esse cheiro Você já ouviu falar de tomar banho? Ô louco O cara tá louco Você ganhou o voto? Me dá o voto dele aí Pronto Pronto, tem mais um voto Esse cara aqui tá tenso, hein? É, até agora o mais tranquilo é o Yangs, né? Que é o do bolo É... Mas... Só que ele tentou subornar, gente Ele deu uma parada de gol de pé pra gente, tá vendo? Ah... Verdade Mas ele tentou subornar, gente Isso é errado É... E agora? Calma, JV Por aqui você não consegue pular a cerca, não? Ah, o vinho Ah... Mas também eu vou ter que andar pra caramba, pressão Vai que dá Calma, JV Calma, 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 calma Não dá pra ele não, não dá pra ele não Calma Olha só, acho que eu já sei Por onde? Eu sou um gênio Então, sobre isso... Por aqui, ó Por aqui, ó Por aqui, ó Pum JV, onde é que você tá? Aí Mas... Não era... Não era aí que eu queria dizer, né? Mas é pra você ir pra lá, entendeu? Vai pra cima do telhado Caraca, é muito grande isso aqui Vai que dá, vai que dá Eu acho Aqui não dá não Não? Pulei na muralha Vai que dá, Jotinha Eu tô chegando, ó Nossa, eu vou pular aqui Eu não consigo ver nada Tô no teto Apareceu um negócio estranho, mas nada Nada aí? Peraí, fez uns barulhos de pássaro aqui, Alvin Tem que ter uma coisa Eu acho que tem diálogo Eu acho que tem diálogo Deve que ver se tem diálogo Nossa, não tem a mínima chance Tô indo É, aqui não tem nada, Alvin Deve ter algum ninho de pássaro aqui perto, não Calma, a gente já olhou tudo A gente já olhou todas as casas Já Galera, dá pra escalar essa casa aqui, Alvin Ó, casa do prefeito aqui Dá pra escalar Cadê você? Cadê você? Ah, oi Nossa Tá, escalei Dá pra botar voto Boa Vai que dá, vai que dá Eu voto em quem, Alvin Voto em todo mundo Não, isso tem que colocar só um voto Vota no padre, então Que ele tem um lugar pra gente entrar Tem um lugar travado É o Wings, né? Voto registrado Senhor Wings Acertei Nossa Eu não falei o Wings Eu falei o padre Eita, Alvin Votar lá errado Eu ganhei, mas finalmente Meu reino de bolos e terror vai começar Vocês todos odiavam meus bolos Você riu quando eu falei E falavam pelas minhas costas Agora é minha vez de rir Eu vou forçar vocês a comer Aí um cara falou Alguém quer uma reeleição? Sim Vai ter reeleição agora Mas o meu reino de terror Meus planos Meus esquemas Amaldiçou vocês Pela sua traição inevitável Eu vou votar por mim mesmo Ah, eu quase esqueci Aventureiras Dois arqueólogos vieram Antes da cerimônia E estavam perguntando por vocês Eles estão procurando Fora do portão Opa Opa, bora, bora, bora Bora lá Ali Ali, ali Aqui onde? Oi Olá, senhores Tudo bom? Aí estão vocês, viajantes Eu estou feliz de dizer Que nós conseguimos Decifrar a localização Da antiga cidade de On Isso pode ser meio Calma, eu preciso de água Eu vou ficar aqui na cidade Enquanto eu traduzo Isso pode ser meio Uma falta de confiança Mas Mas nós confiamos em você Que achou o livro pra nós Mas Nós fomos lá Briggs Continue falando Vai Então Nós estivemos lá Examinando as ruínas Enterradas na areia Quando nós ouvimos uma voz Falando sobre um poder imenso E outras coisas assustadoras Nós decidimos que nós preferimos Viver Do que explorar um templo E morrer Então nós fugimos Winston Winston conseguiu ver Uma figura Dentro da Da ruína E era um esqueleto Que andava Agora vocês dois Se vocês ainda não estiverem Convencidos que esse lugar é mal Que esse lugar é má notícia Nós fizemos um caminho De tábuas Achei já Vem cá Vem cá Cadê a gente? Cadê você? Já achou o caminho do tábua Você tá aqui Boa sorte É Eles não Acreditaram E a gente tem que ir lá Vem Vamo lá Tá ali o caminho do tábua Já achei Eles não querem ir Nossa O maior tamanho do lugar Como é que eles não viram aquilo? É Os caras viveram aqui por anos E nunca viram Então Ai morri Deu tempo Deu tempo não Eu tô com poções aqui Eu tô com um monte de frasco Caraca Cidade perdida de On Será? Aí é ruim É ruim Mas será que aqui Era a cidade dele? On é aqui com Deus Ai pra completar o mapa Viu Finalmente Nossa Galera Completamos o mapa Nossa Finalmente Mas provavelmente Se a gente Botasse no padre A gente ia liberar aquele lugar E ia poder pegar mais um coin Entendeu? Verdade 204 minutos de jogo Foi um tempo hein galera 204 minutos é quantas horas? 2 horas e pouco 3 horas 3 horas e pouco 4 horas 27 mortes Ah Aí é do Alvinha Ah é Isso aí é do Alvinha galera Eu tenho um frasco Eu tenho 8 Bom Liberamos Agora eu posso Ruínas de On Meu Deus Vamos começar? Vamos Vamos Normalmente São rápidos Ruínas de On Beleza Ruínas de On Vou escalar aqui Espera Esse aqui é o meu Já que não tem Negócio Para escalar Estou aqui É para que O meu tem que quebrar Calma Quebrei Destrubi na espada Ok Tem um mundo de coisa Aqui Nossa O meu é puzzle de Pokémon Deixa eu ver Ah não Aqui tem um Only spins twice Two spins once Deixa eu ver O meu é puzzle de Pokémon Sabe aquelas pedras Que você movia com o Strange? Sei Então O meu são caixas Ah Estou ligado Nossa Que piada ruim Espera aí Cadê meu negócio Ovinho? Negócio Aquele negócio Minha espátula Sumiu Do meu inventário Minha espátula Não sumiu Do meu inventário Ué Espera Será que tem que pegar Minha espátula Galera Voltamos Eu estou no criativo Porque aconteceu o seguinte Minha espátula Sumiu Sumiu do inventário Deve ser dropada Em algum momento Sumiu Alguma coisa Então Eu pensei Eu quero espátula Galera E ela é o item De invocar mobs Então se eu botar Espátula Vai invocar o mob E a única coisa Que a gente pode fazer Galera É Pular o mapa Nessa parte do criativo Tu foi aí Ovinho? Uhum É galera Infelizmente Peço desculpas a vocês Por terem tido essa parte Mas não tinha como passar Ovinho Eu quero que eu estou aqui Ovinho Um pão de trefe O meu tem mais puzzle Deixa eu ver O meu tem mais puzzle Infelizmente A gente não conseguiu passar Porque eu estava sem o item Meu Deus É o 1 Tá beleza Quem ouça Eu sou o Wong E eu sou o rei De Regarion O que aconteceu Com o meu rei Eita O que aconteceu Com o meu rei E você pergunta É uma história triste Cheia de Raiva E arrependimento Você ainda quer ouvi-la? Muito bem É uma história Do que aconteceu Com a cidade Você quer ouvir? Não estou afim não Então não Hum Tá, tá Tá bom Entendemos O Wong O Wong Vem logo para a briga Ele é o Wong Não É não? Não Ah, é verdade Ele não é o rei Mas não é o Wong Não é o Wong O Wong é o deus Ah, é verdade O Wong é o deus Depois é o Wong Facilitaria as coisas Ele vai se mexer daqui Mas acho que a gente vai ter que lutar A gente tá vendo É sério Deve falar uma coisa Cara, coisa importante aí Da cidade Não Eu tô dando uma olhada por cima Ele tá falando do que aconteceu Foi o que aconteceu assim Foi a luta e tal Se ele pudesse Ele teria Não ter feito isso Agora me mate Porque Porque ele é suicida Se matar? Eles são fortes É pra matar ele Beleza Mate todos Ou eles vão ficar voltando Tô matando aqui E aí, como é que tá aí? Tá difícil aí? Tá Mas acho que eu dou conta Vale-se Cadê ele? Bora Mata ele Ele quer que você mate ele Pra tirar ele dessa moto Que são Que é Viver eternamente Sem Ah, entendi Ele desviou hein Desviou Volta a vim Agora é múmia Que belezinha Volta a vim Eu vou te ajudar Vou te ajudar a vim Eu não preciso disso Sou o rei do combate É Só se for de um combateTV.com É né Se você não jogar eles em cima de mim Ajuda Eu não boost pra eles Tá Tá desigual essa luta Eles tão sem espada É né Mas eu tô sem arco Ô, tá difícil pra mim Eu vim Tô vendo Você deve tá muito hard né Tá desigual essa luta Tá desigual essa luta Tá desigual essa luta O que é esse pvp novo Eu só posso dar um hit por segundo Tá ligado Por segundo mesmo? É Tem que esperar um segundo Antes de bater Nossa Ah, você jogou em cima de mim Aranha 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 Ah não Eu tô me tirando aqui Alvinho Mata as aranhas Alvinho Elas me tirando aqui Alvinho Ah, é Alvinho, eles vão morrer Eu vou morrer Não importa Morrer 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 As aranhas são fortes Ah, as aranhas estão matando os outros também Meu Deus A aranha é venenosa Aranha branca Aranha branca É venenosa Morre com hit Morre com hit Mas é aranha Então bateu um zumbi Se querer Entrou no meio A múmia Morre Ai, ai, tem mais Vai Alvinho, ele tá vulnerável Tem esqueleto O que tem vulnerável? Ah, ele tá vulnerável Vulnerável, isso Vai Alvinho, aproveita Nossa, e raflete o caso do esqueleto Eu tenho que bater muito devagar Meu Deus O que é isso? Ele cuspiu um monte de cara Nossa, eu tô morrendo Mas todos eles vão ficar voltando Meu Deus, tá muito difícil isso aqui É, é É um Deus, né? Não, sem Deus É imortal Vamos combate, vamos combate Vamos combate Os dois batem Nenhum só Mata Mata a aranha Ok, mata a aranha Eu posso soltar pra minha localização atual Vai lá, vai lá Minha localização antiga Quer dizer Solta pra minha localização antiga Que é mais seguro Agora mata as aranhas Vendo nós aí Pelo amor de Deus Hum Hum, vai matar elas Eu morro Essa aí não sobe não Ah, não sobe Mas tá dando Tem alguém Nossa, ele tá querendo subir Alvinho Meu Deus Esses esqueletes são imortais Eles têm mais vida que eu Isso Tem que matar esses esqueletes Nossa, é muito bicho, mano A gente é imortal também Tá falando o que? Hoje tu vê, se não tiver flecha em mim Se não tiver flecha em mim Tô dando flecha pra você não Tô dando flecha pros caras aqui embaixo Tem 20 caras aqui junto Flecha aonde? Qual deles que joga flecha? Aqui, ó Tem, os esqueletos estão batendo de longe Não sei Ah, peraí Tem um esqueleto ali atrás, ó Mata Aonde? Mata ele Tá em cima da torre Mata que o velho quer pra matar um Calma Agora você mata três de uma vez, ó Aranha, aranha Esse poder Tô matando esqueletos Eu fico na aranha Eu fico na aranha Nossa, a aranha tá na minha testa Que susto Eu fico na... Nossa, spawnou mais atrás de mim Isso é um insulto Tô indo atrás de vocês, tá vendo? Atrás Tô indo Tô tentando, tô tentando Boa Tá sumindo Mata, matei Deus Boa Você sabe que enquanto a gente não matar todos Ele não vai ficar vulnerável, né? Sei E como é que ele é? Aí, agora, agora, agora Tô tirando ele Tá com um coração Tô atirando Também Ó, o vinho me... Matou? Não Ah, ele voltou Ele voltou pra onde ele tava Opa, ó o combo Batendo em... Nossa, que combo, hein? Bati em três com um hit Deve ter o vinho combo Você acha que tem combo na 1.10, tá vendo? A gente tá na 1.10... Ah, na verdade, 1.10 é difícil, né? Pra RP A gente só piorou esse pra RP, hein? Nossa, eu fui matar o bicho Pra ficar com um... É pra RPG esse PVP novo Sério? É, tipo... Você tem que esperar pra... Ah, já tava vendo o jogo, cara, sem mim Ah, desculpa Ele tava apaixonado Desculpa, não Agora é a sua chance A gente já conseguiu tirar Algumas vidas deles, tá vendo? Eu acho que não Não apareceu nada na tela, né? Ele meio que... É a maldição dele, Alvinho É meio que ele invocar mobis Pra se proteger, entendeu? Caso alguém tente matar ele, entendeu? Já pensou? Tipo, como se ele fosse imortal E ele não conseguisse morrer E quando alguém fosse matar ele Vai aparecer, tipo, um monte de bicho Pra proteger ele Entendeu? Uhum Eu devo sempre acabar o som dele Corra, Alvinho Só corra, Alvinho Só corra Tô vendo, tô jogando em cima de mim Ufa Tem mais Corra, Alvinho, todos morrendo Todos morrendo aqui Meus poderes estão... Mate ele, mate ele, mata ele Agora é hora, agora é hora Tô treinando, tô treinando Ele falou que agora é hora Porque ele tá com pouca vida E tá vendo o tanto também Mas que é difícil Tá indo Tanto flecha aqui Minha flecha também não é muito forte, não Esse... Esse poder Esse poder Tá vendo o que, menino? Ah, eu tô levando muito dano Eu tô levando, eu tô levando dano Caralho Tem um mapa muito esqueleto em cima das coisas Tô levando muito esqueletos Matei os esqueletos Olha quanto bicho Acho que é o mapa que mais teve bicho na minha vida Cara, eu não quero nem imaginar o último boss do jogo Oh, meu Deus É bom que a gente ganha um mapa Aí, agora bate nele, bate nele, bate nele Alguém vai batendo, vai batendo Hum, tô cheio de múmia Tô treinando nele, tô treinando nele Essa é a luta mais impossível do planeta Terra, galera Ele voltou, ele voltou, ele voltou Fazer esse mapa sem morrer não tem como Ah Pra ter como Deve ter, entendeu? Deixa eu ver Olha o dano que esses bichos dão Deve ter como, entendeu? Um cara muito bom Os caras tá lá treinados 20 anos de treino 20 anos, né? No mínimo É Mas em que a função faz pouco tempo Então o cara tem que ter uns É Uns 5 anos de treino Aí, agora A gente tá derrotando, a gente tá derrotando Valvium, Valvium Agora, agora, agora Seu chance Ele tá falando isso faz 3 vezes Que ele falou isso já Tô confiando mais nesse nele, não Vou clicar igual louco Dane-se 1.10 É Acho que não pegou uma Boa, dane-se 1.10 Isso aí, ó Vai, falta um pouco Ah, ele voltou, voltou Lá vem, ó Mundo de morte Que engraçado Que bom, que bom Que bom Sou o tanque O recador sem peitoral O recador sem ser tanque, entendeu? Você não é tanque E tenho que tancar É, isso aí Mas eu tô batendo muito, deixa eu ver O ruim é meu FPS É muito mob Ai Será que fazer assim? Será que ficar dizendo Vou colocar o peitoral, vou colocar o peitoral aí, ó Porque eu quero proteção Peitoral? Tu ganha proteção quando eu boto óculos? Meu peitoral é da proteção Eita, meus poderes estão recarregando Mata aí, Lá, Córdo Agora, bate, bate Matei Boa, finalmente Nossa Eita, eu ganhei um presente Eu ganhei um staff Regarion Amuleto do destino O que isso faz? Ok É, isso mostra que é um cajado da terra média Lá de um mago muito poderoso Que não sei o que Alguma coisa assim E... Isso é magicamente conectado ao amuleto fate E tem o amuleto Eu é magicamente conectado ao seu staff do destino É o seguinte, Tavê Enquanto eu tô com isso aqui Eu me sinto imortal E todos querem estar perto de mim Então o que eu faço? Eu vou pra lava E o que se eu tirar da mão? Lá, eu vou dropar Mas assim O staff do destino está sobrecarregado Você viu aí? Vi, vi Apareceu pra você Mas o meu ainda não apareceu isso Aqui tava falando Mas assim Como todas as drogas O meu amuleto não dura muito Entendeu? Entendi, entendi Vai lá Boom Mas eu fico imortal por um tempo É isso que a gente vai precisar usar contra o boss Entendi Bom, galera Eu não sei o que eu vou fazer Por causa do problema da espátula Porque agora é um problema sério Essa espátula Sim Mas a gente liberou um novo mundo aqui A gente pode ir pra o mundo 4 Que é o último mundo da série E vamos ver o que vai acontecer, galera Então é isso Pra deixar o seu like aí embaixo Pra deixar o seu like aí embaixo Pra deixar o seu like no canal Lembrando que o canal não vai ver Até a descrição desse vídeo Então valeu, beijos E até Móis E até